Direto da Redação E agora vamos rapidamente aqui ao Rio de Janeiro, eu vou a Cláudia Freitas. Bem-vinda, Cláudia. Oi, Roberto. A gente só vai atualizar aqui os números de vítimas daquela operação que aconteceu ontem no complexo de Jael, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele impactou toda a cidade até o início da tarde. Três pessoas morreram durante esse confronto com a polícia militar. O governador Cláudio Castro chegou a comentar sobre essa operação hoje. Ele disse que os policiais militares chegaram muito perto do pequi, que é o traficante ali que domina a área. Por isso, os bandidos atiraram em direção à Avenida Brasil. Os corpos das vítimas estão no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e do centro do Rio. O corpo de Renato de Oliveira, 48 anos, funcionário de um frigorifo, aguarda para ser liberado no centro. Era aquele senhor que estava no ônibus, a gente comentou aqui ontem, no ônibus ele foi baleado na cabeça e ele chegou a passar por uma cirurgia e não resistiu. Ele estava dormindo dentro do ônibus e foi atingido. E no NML também de Caxias estão os corpos de Paulo Roberto de Souza, motorista de aplicativo de 60 anos e Genilson Eustáquio Ribeiro, motorista do caminhão, que prestava serviço para a Secretaria de Educação. Os dois também foram vítimas aí desse tiroteio enquanto eles estavam trabalhando. A gente ainda não tem informações, Roberto, sobre o velório e o sepultamento dessas vítimas. Volto com você e meus todos. Obrigado, Cláudia. Boa sexta-feira para você e bom fim de semana. Para você também, Roberto, e para todos.